Oi gente, acabei de sair de uma live aqui com vocês, que deu tudo errado, você que assistiu sabe que deu tudo errado com a minha voz, com o áudio, com a imagem. Eu também tentei fazer uma gambiarra, né, eu tentei filmar minha própria tela e é lógico que isso não deu certo, a imagem ficou invertida, tudo que podia ter dado errado, deu errado. Não passou ninguém pelado assim de toalha atrás de mim, né, como na live do Porchat, mas só faltou acontecer isso. Mas eu resolvi tomar vergonha na cara e, bom, gravar de novo isso daqui, esse vídeo, eu vou fazer o que eu não consegui fazer na live, que é mostrar as coisas legais que estão em oferta lá na Book Friday da Amazon. Porque, olha, dessa vez, esse ano eles fizeram uma coisa bagunçada, confusa, tá misturado e-book com livro físico, com todos os preços tudo misturado, livro brasileiro com livro importado, enfim. Fiz o pente fino e selecionei coisas legais, dessa vez o meu critério foi livros que estão abaixo de 30 reais, a maioria tá bem abaixo de 30 reais e uma outra coisinha, mas eu só vou mostrar no final que tá um pouco acima de 30 reais e aqueles investimentos, né, pra quem quiser fazer algum investimento também vou falar disso, mas no finzinho. Agora eu vou mostrar só o que tá bem baratinho mesmo, eu garimpei, eu fiquei olhando página por página, eu olhei mais de 60 páginas de livros, joguei fora tudo que era ruim e peguei o que eu acho que é legal, que vocês vão gostar também, pelo menos o que combina com o nosso gosto aqui no canal. Então, e é isso, gente, e agradeço aí a quem assistiu, agradeço a paciência, a doçura de todo mundo que compreendeu que eu não sei fazer transmissões ao vivo de maneira profissional e teve toda a paciência do mundo comigo. Vamos agora assistir e agora vai dar certo, eu prometo. Prontinho, aqui estamos nós, ó, só lembrando, se você não tiver paciência pra assistir tudo isso, todos esses livros que eu vou mostrar estão listados aqui embaixo, na descrição, com os respectivos links, tá, então, isso aqui é pra quem quiser as informações de cada um deles, o primeiro é A Morte de Ivan Illich, do Tolstói, não preciso nem comentar, é um livro maravilhoso, um livro que mudou a minha vida praticamente, e tá só 14,80. Só que eu chamo atenção pro fato de que essa tradução aqui da LPM não é feita direto do russo pro português, provavelmente teve uma língua intermediária, talvez inglês, e não foi essa que eu li, não sei se essa tradução é boa, mas eu gosto em geral do trabalho da LPM. Aqui, o conto da Aya tá 21 e 20, um livro maravilhoso, ele nem é tão antigo assim, ele é dos anos 80, mas já é um super clássico da literatura contemporânea, não tem nem o que comentar, é um dos livros, ó, primeiro lugar mais vendido, né, só pra vocês entenderem, é um livro que tá na crista da onda. Ai, que expressão brega, desculpa, gente, perdão. Os Sofrimentos do Jovem Werder, 13,80, também é edição da LPM, e esse sim, foi o mesmo que eu li, e gostei muito, gostei da tradução, achei bem competente, é um super clássico do romantismo alemão, é um jeito excelente de ler uma obra do Goethe, né, não sei se eu falo certo, sempre vem alguém pra me corrigir, eu não sei se é Goethe, se é Goethe, eu não sei falar, gente, sempre vai vir alguém pra corrigir meu alemão, eu tenho certeza. Aí, agora, o Pedro Páramo, tá 16,90, é uma edição de bolso, né, bem baratinho, mas tá com o preço ainda menor do que o costume, do mexicano Juan Rulfo, ele não é tão conhecido aqui no Brasil, infelizmente, eu fui ler esse livro porque eu viajei pro México no ano passado, e, nossa, eu fiquei fissurada, é a melhor história de fantasmas que eu já vi na minha vida, e, bom, não vou falar nada porque seria spoiler. O Processo do Kafka, esse daqui eu garanto que é a melhor tradução que a gente pode encontrar, é feita pelo professor Modesto Caroni, grande especialista em Kafka, tá 20 e 60, é um livro difícil, eu tive que ler duas vezes, uma na faculdade de Direita, outra na de Jornalismo, e, nas duas vezes, eu achei muito difícil, mas é um clássico da literatura. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, clássico das histórias de terror, tá só 14,90, com ótima tradução da Penguin e Companhia. Dois Irmãos do Milton Ratum, essa é aquela edição que tem na capa as imagens do seriado, né, é o Cauã Raymond fazendo o papel dos dois gêmeos, e, bom, eu adoro esse livro, é um dos meus favoritos da literatura nacional, também já li mais de uma vez, e eu acho ele um desfrute, assim, uma coisa deslumbrante, muito bonito. O que é o fascismo do George Orwell? Eu acho que esse livro vai ser um dos que eu vou escolher pra comprar, aproveitar também, que baixou o preço, é uma coleção de ensaios que o Orwell escreveu durante a atividade dele como jornalista, né, ele não foi só um escritor de ficção da Revolução dos Bichos e do 1984, ele foi, sobretudo, um jornalista, um correspondente de guerra, era um cara super antenado, que cobriu a Guerra Civil Espanhola, então, de fascismo, ele entendia, o fascismo daquela época, né, e eu acho que é importante a gente ver o que ele tem a dizer. Capitães da Areia, não tem nem o que dizer, o livro mais vendido de todos os livros escritos pelo Jorge Amado, um dos mais bem-sucedidos da literatura brasileira de todos os tempos, eu acho que mais vendido do que o Capitães da Areia, só aqueles livros lá do Paulo Coelho, e olha lá, viu, não sei se o alquimista vendeu tantos exemplares, não, é um clássico maravilhoso, eu tô até cogitando, vamos ver se vocês concordam comigo, fazer uma leitura coletiva, já li, né, mas eu releria pra discutir com vocês mais uma vez. O Misterioso Caso de Styles foi o livro de estreia da Agatha Christie, ela tinha uns 20 anos quando ela escreveu, e foi a estreia do Detetive Poirot da literatura, um livro escrito em 1919, se eu não me engano, é muito legal ver que a Agatha Christie, na década de 10, já tinha o Poirot, já tinha o estilo dela, é brilhante. Aí o Cândido, ou o Otimismo, né, esses dois títulos podem valer pra esse mesmo livro, que é um tremendo clássico do francês Voltaire, que é um livro do século XVIII, então é uma chance que a gente tem de ler um livro um pouco mais antigo, que, ao contrário do que pode parecer, pelo fato do Voltaire ter sido um filósofo, filósofo do iluminismo, um cara que frequentava a corte francesa, pode parecer que é difícil, mas não, eu li esse livro e ele é fácil, ele é engraçado, ele é satírico, ele é irônico, cheio de piadas maliciosas, e ele, olha só a coincidência, inspirou essa novela aí que tá no ar, não vale a pena ver de novo, que é o Eta Mundo Bom, mas eu acho que no Eta Mundo Bom não fizeram tão parecido, não, acho que também porque não dá, esse livro tem um monte de piada pesada. Ficções do Borges, de R$29,40, tá no limite, mas é um bom preço, porque esse é um dos maiores clássicos da literatura argentina, talvez seja o livro mais importante da literatura argentina, são contos do Jorge Luis Borges, que é daqueles escritores imortais, né, que entram pro cânone, é um escritor complexo, difícil, esse livro é obrigatório de ler pra conhecer a literatura latino-americana, provavelmente vou trazer a resenha pra vocês algum dia, porque é um dos livros dos mil e um que a gente tem que ler antes de morrer. Aí, A Mão Invisível, é do Adam Smith, é um livro de não-ficção que eu trouxe aqui pra vocês, porque quando eu fiz a resenha desse livrinho, puxa, a resenha fez tanto sucesso, o vídeo teve muitos acessos, continua fazendo sucesso, então eu acho que é um assunto que interessa a vocês. E aqui é trazido, sim, só alguns capítulos da riqueza das nações, que é o livro clássico de economia do Adam Smith. A Letra Escarlate é um clássico norte-americano, ele conta a história de uma mulher adúltera, que vivia numa comunidade em Boston no século XVII, portanto, quando os Estados Unidos ainda eram colônia, e era uma comunidade religiosa, puritana, muito persecutória. Por ser adúltera, ela foi condenada a usar uma letra A, bordada na roupa pro resto da vida, e o livro fala sobre isso, ele é bem triste e bem impressionante. Aí, Incidente em Antares, eu acho que é um dos livros mais importantes e mais interessantes e divertidos do século XX brasileiro, é do Érico Veríssimo, um autor que eu amo de paixão. Esse livro é muito bom, ele conta a história de, bom, são difuntos que resolvem sair de suas tumbas, e a coisa só melhora depois dessa prévia, viu? Eu garanto pra vocês, é muito legal. O conto daí eu repeti, eu vou aqui, deixa eu tirar. Aqui, O Complô Contra a América, do Philip Roth, é um livro muito conhecido lá nos Estados Unidos, talvez devesse ser lido por mais pessoas aqui no Brasil, é uma história, assim, que imagina uma realidade alternativa. Muita gente não sabe, mas houve um candidato à presidência lá nos Estados Unidos, o Charles Lindbergh, que foi um admirador de Hitler. E se ele tivesse ganhado as eleições, naquele tempo, naquela eleição lá dos anos 30, talvez os Estados Unidos não tivessem entrado pro lado dos aliados, na Segunda Guerra Mundial, talvez eles tivessem se aliado ao eixo. E aí o Philip Roth imagina o que teria acontecido com os Estados Unidos, é uma realidade alternativa, uma história alternativa dos Estados Unidos, se eles tivessem aderido ao fascismo. Aí o Matador 5, que também tá com preço legal, R$28,99, vamos lembrar que esse livro é capa dura, é um romance, assim, pesado, ao mesmo tempo ele é hilário, ele é um romance antiguerra, ele fala sobre a experiência do próprio Kurt Vonnegut na Segunda Guerra Mundial, durante um bombardeio que aconteceu lá na Alemanha. E é um livro antiguerras, é um livro que, assim, pra gente ler e chegar à conclusão de que as guerras são uma péssima ideia, e ele consegue falar de coisas horríveis de maneira muito engraçada, é uma contradição, assim, difícil de explicar. Aí mais um livro que eu amo, do Jorge Amado, tá R$27,90, versão física, Gabriela Cravo e Canela, eu acho que é o meu favorito, pessoalmente, é o que eu mais amei ter lido, e também leria novamente, se vocês quisessem fazer uma leitura coletiva dele. Por fim, custando R$29,40, no limite ali dos nossos R$30,00, do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, que é uma joia, é muito bom esse livro, ele é delicioso, é uma história sobre o barroco, ele volta até o século XVIII, lá em Cartagena de las Indias, lá em Cartagena, que era uma cidade, uma capital, né, nas colônias espanholas, e ele conta uma história de inquisição, uma história de exorcismo, e uma história de amor, tudo ao mesmo tempo, com aquela prosa, né, maravilhosa do Garcia Marques. E continuando, bom, agora eu vou mostrar alguns livros que custam mais de R$30,00. Primeiro, esse caso aqui, só um pouquinho a mais de R$30,00, acho que vale a pena, por ser do Gregório de Matos, pra quem não conhece, ele foi um poeta baiano, que viveu na capital do Brasil, a então capital do Brasil, que era a cidade de Salvador, lá no século XVIII, e ele escrevia poemas provocativos, alguns eróticos, outros muito satíricos, é considerado um dos grandes poetas da literatura brasileira, cheio de mistérios sobre a vida dele, e, bom, aqui temos uma coletânea dos melhores poemas do Gregório de Matos, então, eu acho que é uma grande oportunidade. Também poesia, também tá em promoção, toda poesia do Paulo Leminski, tá, R$35,60, esse é um poeta contemporâneo, de Curitiba, bom, quem sabe, quem conhece o Paulo Leminski, quem já leu qualquer coisa dele, sabe que ele era um gênio, ele era absolutamente espetacular, e, bom, o livro de poesias dele é um deleite também. Agora, antes de mostrar os próximos, eu vou deixar o alerta de que os próximos livros que eu vou mostrar são só quatro, são investimentos, é para aqueles, assim, que querem, tem um dinheiro em sobrando, tá querendo aproveitar, eu tenho que mostrar também, porque eu acho que faz parte. Em primeiro lugar, essa coleção aqui, que vai ser a minha escolha dessa Book Friday, eu falei para vocês disso na live, que vai ser esse box com os quatro livros de história do Brasil do Eduardo Bueno. Infelizmente, aqui, na prévia, não mostra a capa deles, mas, ó, são esses quatro livros, Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, Capitães do Brasil, A Coroa, A Cruz e a Espada. São histórias, história do Brasil, principalmente do período colonial, contadas pelo Peninha, que é o apelido do Eduardo Bueno, eu sou muito fã dele, quem conhece o canal dele aqui no YouTube, quem conhece a figura, sabe do que eu estou falando, ele é demais. Aqui, uma sugestão para quem tem criança em casa, ou para quem, como eu, foi muito fã do Road Doll, Road Doll, não sei como é que se fala, esse escritor inglês, maravilhoso, autor de Matilda, As Bruxas, O Fantástico Senhor Raposo, A Girafa, Pelicano e Eu. Nesse box, não está incluído o famosíssimo Fantástica Fábrica de Chocolate, que também é dele, porém, esses livros aqui, aqui reunidos, são deliciosos também, talvez tenha sido, tenha sido um dos autores mais influentes para mim, na minha infância, com certeza, Matilda, principalmente, foi um dos livros que me fez gostar de ler, quando eu era bem pequenininha, e ainda tinha o filme, né, que eu assisti tantas vezes, que eu decorei as falas, porque eu assistia dublado, né, eu decorei todas as falas. Aqui, uma oportunidade, Os Irmãos Karamazov, está com 45% de desconto, do Dostoyevsky, é caro, é caro, mas é que é um livro muito grande, ele tem dois volumes, se eu não me engano, e, bom, é um livro longo pra caramba, e é um grande clássico do Dostoyevsky, para aqueles que realmente querem investir em Dostoyevsky, que querem ter livros e ler os livros do Dostoyevsky, que são transformadores, tem essa opção aqui, que é a caixa com os cinco grandes romances do Dostoyevsky. O preço está salgadinho, é claro, são cinco romances enormes do Dostoyevsky, mesmo assim, olha só, o preço delas juntas, o preço de capa, já era reduzido, não é a soma dos cinco, e está com esse desconto de quinze por cento, de sessenta e cinco reais. Esse box inclui os romances Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente, e os dois volumes de Os Irmãos Karamazov. É um baita box, não é à toa que ele custa, o que ele custa, mas vale a pena, porque é Dostoyevsky, né, é um dos autores mais importantes da humanidade, e, enfim, ainda tem vários desses livros que eu ainda preciso ler, mas o que eu já li do Dostoyevsky, eu sou muito, muito fã dele. E é isso, gente, ó, mostrei livro barato, mostrei livro caro, todos esses livros que eu mostrei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive vou colocar alguns outros também que eu não quis mostrar um por um, porque esse vídeo ia ficar muito longo, mas coloquei alguns contemporâneos que eu acho muito legais também, como, por exemplo, A Vida Invisível de Euridice Guzmão, na Inoferta, são os livros que eu garimpei nessa Book Friday, lembrando também que tem várias ofertas que vão aparecendo, duram apenas algumas horas, ofertas relâmpagos, então tem que olhar, se você entrar lá agora, o link tá aqui embaixo, evidentemente, você provavelmente vai encontrar coisas que entraram em oferta depois que eu gravei esse vídeo e vão ficar lá por só algumas horas, então aproveite. Um beijo pra todo mundo, obrigada mais uma vez por ter assistido, e a gente se vê no próximo vídeo, que venha ser amanhã, sábado, quando eu vou fazer o nosso primeiro vídeo de bate-papo de David Copperfield, o livro que eu tô lendo essa semana, esse livrão, é por estar tão empenhada na leitura dele, que não deu pra fazer resenha essa semana, eu tô só lendo David Copperfield, e amanhã a gente vai começar a discutir sobre ele, tá bom? Ó, tem que ter lido até aqui, mais ou menos, tá bom? Convidado? Tchau, gente, até mais! E aí 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 E aí